O Romário no Barcelona deram folga pra ele, professor. Todo mundo um mês de folga e tal, o Romário ficou dois. O Romário chega em Barcelona, há 15 dias, há uma semana ele começou o campeonato espanhol, e os jogadores, só a liderança, Ronald Kuma, Baqueiro, Laudrop, Stoicovski, todo mundo treinando. Falou, tá bom, vou dar explicação. Primeiro espanhóis de merda. Foram eliminados na primeira fase. Não tem que falar nada comigo. Segundo, Laudrop, a Dinamarca nem pra Copa foi, o que é que você quer falar comigo? Terceiro, o Kuma, Ronald Kuma, Brasil e Holanda, você nem me viu desde campo, porque eu detei e rolei em você. Quarto, Stoicovski, achei que você era meu amigo, agora não somos mais amigos, e aqui eu não jogo mais. Tô indo embora. O Kruij falou, eu falei pra vocês pra não ter reunião, aí o que aconteceu. E aí ele volta mesmo pro Brasil, ele veio pro Flamengo. Sim.